e aí meus amigos beleza pura vinil drones mais uma vez para vocês aqui no youtube e dessa vez vou trazer um passeio para vocês no portinho galera é o portinho que é uma área de lazer municipal um parque municipal aqui da cidade da praia grande meus amigos é aqui vocês encontram várias atividades eu vou mostrar todas as atividades para vocês aqui vocês encontram quiosques é quadras restaurantes lanchonetes e ali é a entrada do parque meus amigos vocês podem ver ali o portal de entrada do parque ézio da lacua é mais conhecido como portinho tá bom esse parque aqui ele possui 41 mil metros quadrados de área de lazer né de entretenimento aqui para vocês que querem vir é de graça a entrada podem vir um ambiente mais familiar aqui tá bom e antes da da entrada ali ó do portal é temos uma pista de motocross aqui meus amigos ó uma pista de motocross aqui muito chique eu gravei com o drone aí vai sair as imagens de drone de todas as atividades aqui eu gravei é a pista de motocross o campo as quadras então se você gosta de imagem de drone fique com o vinil drones aí até o final desse vídeo eu não sei muito sobre essa pista de motocross tá bom mas ali ó na entrada do portal tem um um centro de informações ali você que se interessa nessa prática desse esporte você vem e pergunta ali para o pessoal como que funciona tá bom meus amigos é você vindo de são paulo vindo de são vicente de santos é bem na na pista ali na via expressa bem na entrada da cidade depois do viaduto do sol a primeira direita ali você vai ver um ponto de combustíveis primeira rua direita você já já entra ali por ali você vai entrar por ali e já vai avistar aqui o portal de entrada aqui do do portinho do parque ézio da lacoa tá se você acha que o vinil drones merece sua inscrição então assiste esse vídeo até o final e se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer e trazer cada vez novas imagens como essas tá bom meus amigos é vamos agora adentrar lá o portinho que eu vou continuar lá de dentro e mostrando as atividades que temos aqui nesse parque que é muito show então meus amigos é entramos aqui dentro do portinho lá no fundo lá tem um portal lá que nós estávamos lá do outro lado então nós adentramos aqui dentro do portinho e entrando você encontra uma lanchonete ali naquele ponto e aqui ó o campo de futebol aqui que antigamente era praia grande que treinava aqui que jogava eu não sei porque hoje em dia tá tendo um jogo aqui você souber quem joga aqui quem treina aqui ou você que joga por aqui me conta aí nos comentários tá bom pra gente tá sabendo aí compartilhando as ideias aqui tá o estacionamento é gratuito estacionamento hoje tá cheio mesmo com o tempo meio nublado e depois do que passar o campo vocês chegam em três quadras que tem aqui pessoal até uma garotada jogando bola pessoal jogando tênis é quadra de futsal de tênis aqui né aqui nesse ponto aqui você pega o você pega a sua raquete as bolas de futebol bola de de tênis aqui para jogar aqui nessas quadras é gratuito agora nós vamos até lá no ali nos quiosques ali a lá o pessoal jogando tênis você que gosta das imagens de drones do vinil drones fica aí até o final do vídeo tá bom meus amigos tem um letreiro ali ó do portinho igual fica ali ó onde o carro tá passando lá que é igual os que tem na praia né para você vir tirar sua foto e aqui chegamos nos quiosques chegamos nos quiosques com churrasqueira tem banheiro ali que te atende são 32 quiosques aqui pode vir que é gratuito muito bom hoje tá lotado igual disse pessoal e ali atrás tem um maré de pesca área de pesca para você que gosta de pescar aqui tá bom é pode vir aqui que é show de bola meus amigos vou soltar o drone aí para vocês verem então se você acha que o vinil drones mereceu a sua inscrição seu joinha deixa aí seu like tá bom se inscreva aí no canal para ajudar o vinil drones no mais é isso quero desejar um forte abraço muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final que vai curtir as imagens de drone do vinil drones e até o próximo vídeo e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.